O Jardim Botânico é um espaço para a conservação da sociobiodiversidade a partir do diálogo de saberes. Ele fica localizado na zona norte da cidade de Juiz de Fora, especificamente no bairro Santa Teresinha. E ele é uma área contínua com a conhecida APA da Mata do Krambeck, um dos maiores fragmentos de malha urbana do nosso país. Principalmente aqueles que nasceram em Juiz de Fora sempre ouviram falar da Mata do Krambeck. Era uma área fechada, propriedade particular. Logo que eu entrei para o curso de Biologia, a gente sempre teve um interesse muito grande em entrar nessa área e nunca foi possível. No início do século passado, ele foi todo desmatado. Depois, isso foi sendo deixado de lado e aí a mata foi se restabelecendo. A Mata do Krambeck, na verdade, é composta por três sítios. Sítio Retiro Novo, Retiro Velho e Sítio Malícia. O antigo proprietário dessa área, do sítio Malícia, queria fazer um loteamento nessa área, chamada Vila de Santo Antônio. Porque a família Krambeck, então, compra essa área para proteger as outras duas, os dois outros sítios, né? E instala aqui a sua residência. Mas também era uma área que eles queriam revegetar. O que a gente vê hoje aqui é a restauração do que foi feito há 80 anos atrás, aproximadamente. Por volta de 2003, essa área conseguiu um comprador. Um grupo de empreendedores adquiriu a área. A ideia era construir aqui um condomínio. Esse projeto foi encaminhado para o órgão ambiental de Juiz de Fora. E em 2006, eles conseguiram uma licença prévia. Essa conquista dessa licença prévia resultou numa grande reação popular. Toda a comunidade, toda a cidade se manifestou contrária a esse empreendimento. Então o movimento foi se transformando numa rede. Que aí sim, não era mais a força daqueles atores sociais ali, restritos, das ONGs. Mas era uma mobilização social que tinha uma envergadura política significativa. Em 2007, numa audiência pública, a Universidade Federal de Juiz de Fora se manifestou favorável à aquisição dessa área. E em 2010, fica então definida a criação de um jardim botânico na Universidade. A participação da Universidade Federal de Juiz de Fora foi fundamental nesse momento. Porque ela deu uma saída prática com a compra da área, para que essa área fosse preservada. O Jardim Botânico, ele abre para visitação de maneira pública, gratuita e de qualidade. E a gente quer garantir o amplo acesso a tudo que a Universidade constrói aqui dentro desse espaço. A Universidade Federal de Juiz de Fora possui diversos projetos na área do meio ambiente. Aqui nesse espaço, esses projetos terão contato direto com a comunidade, onde a educação ambiental será o foco principal. Quando nós, na UFJF, temos a possibilidade de oferecer para a cidade um jardim botânico em funcionamento, nós estamos propiciando, de fato, desenvolvimento social para a nossa comunidade. Através de um jardim botânico, nós vamos trabalhar educação ambiental das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós vamos contribuir fundamentalmente para a preservação do nosso patrimônio ambiental. Aqui a gente resguarda 13 espécies ameaçadas de extinção, da flora do livro vermelho do Ministério do Meio Ambiente e da flora do Estado de Minas. A gente tem um registro novo de uma espécie de orquídeas para Minas Gerais. A gente tem mais de 430 espécies de angiospermas já catalogadas. As comunidades indígenas têm uma relação com o ambiente natural, existencial até. Essas etnias tratam o ambiente natural como parte integrante da sua formação, inclusive. A gente preservar um espaço desse, a gente está fazendo o mesmo tipo de trabalho, valorizando uma energia, uma forma de vida em que a gente desenvolve mais essa sensibilização com o ambiente natural. Isso a gente vê nas comunidades indígenas. E quando a gente traz lideranças aqui, a gente percebe que eles se sentem com mais força porque percebem que a nossa sociedade está fazendo esse caminho de volta. Eu acho que esse contato é muito necessário. Eu acho que é muito importante que as pessoas venham, que as pessoas sintam a terra, sintam as plantas, sintam a vida que flui aqui. Isso aqui é fruto da conquista de uma mobilização social e uma conquista pública. É fundamental que toda sociedade viziforana conheça o Jardim Botânico, conheça um pouco essa história e venha visitar o Jardim Botânico. Hoje a gente entende que o Jardim Botânico, ele é muito mais do que isso. Hoje o apelo de abertura dessa área para a sociedade, ele é um passo fundamental no processo de conservação. Quando nós pensamos esse espaço, foi para que a comunidade de Juiz de Fora e da região tenha a oportunidade de se relacionar com todo o conhecimento que nós produzimos na universidade, por meio das nossas disciplinas de graduação, de pós-graduação, os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão. Um papel que vai muito além de formar profissionais. É o papel de formar cidadãos. É um papel de propiciar à sociedade de Juiz de Fora e região a possibilidade de uma educação ambiental. Só uma universidade pública cumpre tantas funções como essa. É um papel que vai muito além de formar profissionais. É um papel de propiciar à sociedade.